Voltei a morar no Brasil, tô super feliz, é uma categoria que, pô, é muito competitiva, cara, tem 30 carros em um segundo, né, e tô melhorando, porque o problema da Stock Car é que tem muito pouco treino, você só chega lá só em fim de semana de corrida, então você tem dois treinos de meia hora, vai pra classificação, então é muito pouco treino, ainda mais, pô, sempre correr de fórmula, então pra você se adaptar, não é fácil, né, ainda mais quando você tem, sei lá, 80% dos pilotos lá estão há 15 anos, né, Stock Car, tem uma experiência, conhece tudo, né, o carro, o jeito e tal, então a adaptação não é rápida, é um pouco difícil, então eu sofri um pouco ano passado, porrada daqui, porrada, daí ele até, né, tipo, pegar um pouco o jeito, esse ano eu tô muito mais confortável, tô muito mais competitivo, mas tô me divertindo, é divertido, é legal, pô, tem a Band que passa as corridas, tá muito legal, muito bacana e eu tô me divertindo muito com essa cara.